Cenas como essa, que durante a pandemia quase não eram registradas, agora voltaram a ser comuns. Blitz da lei seca, de olho nos motoristas que bebem e dirigem. Essa culpa o Wellington não tem. Ele topou fazer o teste do bafômetro e deu negativo. Tem que pensar em mim e no próximo, né? Não pode prejudicar um pai de família que está trabalhando ou às vezes está fazendo algo no trânsito e lá e cometer um acidente, né? Em Goiás, no último ano, mais de 8 mil motoristas foram multados por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Uma média de 22 recusas por dia. O número já é maior do que antes da pandemia. Em todo o Brasil, a situação é parecida. Em Minas Gerais, só até o mês de agosto, mais de 10 mil motoristas não quiseram soprar o bafômetro. Número superior a todo o ano de 2019, o último antes da pandemia. Em Santa Catarina, foram mais de 4 mil recusas a mais em 2022. No Espírito Santo, o crescimento foi de 65%. Em São Paulo, até o mês de novembro, foram aplicadas 47 mil multas. Em 2019, foram 45 mil. Em todo o estado, 8 em cada 10 motoristas com sinais de embriaguez se recusaram a fazer o teste do bafômetro. A multa para quem dirige embriagado é de quase 3 mil reais. Se o motorista se recusar a soprar, ele é automaticamente multado e pode responder na justiça. Assim que é identificado pelo militar o odor alcoólico também, odor etílico, também leva-se para a central de fragrantes e lá o médico vai avaliar essa questão da embriaguez.